Eu não tenho um que pagar. Abenço estudando. Eu não tenho um que pagar. Eu não tenho um que pagar. Mas o prateiro está certo e o que eu estou precisando. Aidade do nome do país, neste país. Quando chegava na escola, você ia falar em inglês? Aidade do país do país, no país! Esses são os quebrados em inglês do país. são os quebrados no país, não têm pessoas em inglês. Existem os quebrados ao cair em inglês, o quebrados no país, era da paz de si, em inglês, Não se senta pra não dormir e não ouvir. O que eles fizeram? Eles não fizeram um poder de rastro, mas não poderiam fazer o governo. E isso não se senta para fazer com a palestra do que o que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles fizeram uma vez. Como eles fizeram? Eles fizeram uma vez. Eles fizeram uma vez. Eles fizeram um coca-fute. Não, 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 não. eu quero dizer, que estão quente aqui. Eu quero dizer, tem um dia que vai ficar magnífico ou seja gratificado. Então, até hoje, é boa horazão ou seja gastar. Então, é minha vida. Eu falo que não passam para hora de fazer hoje. O cada dia, o meu Deus é muito bom. Olha agora, eu falei, não sei que muito. Não, não, não. O que você está fazendo? O que não está fazendo isso? Galhão de chuva de chuva. O que é o que é? O que é? Eu quero serứa. O que é? O que você está fazendo isso? Você tem algumas coisas do que está fazendo isso. Você está fazendo isso? Um minuto de Capuchem, um minuto de lástima, um minuto de um minuto de piscina, um minuto de espinho de um minuto de piscina e sorprende um minuto de guia, um minuto de cases No minuto de casas, eu sou por um minuto de fãs, mas eu não posso prestar um minuto de água em fãs, um minuto de bãesages Ele recebeu 500 militares para a língua dos estados. Ele recorreceu 500 militares para dar compras. Ele foi caindo. Obrigado, Dr. Gula Ahmed Meir. Obrigado a todos. Eu acho que é uma luta amante de mim. Muito obrigado. Jalou Inshallah Jalou Assalamualaikum